A engenharia de sistemas de comunicação em tempo real desempenha um papel fundamental em nosso mundo cada vez mais conectado. Com o avanço da tecnologia, a necessidade de comunicação instantânea e confiável se tornou essencial em diversas áreas como telecomunicações, internet, sistemas de controle, saúde, entretenimento e muito mais. Os sistemas de comunicação em tempo real envolvem o desenvolvimento e a implementação de tecnologias que permitem a transmissão e recepção de informações em tempo real, ou seja, com latência mínima. Para garantir essa comunicação eficiente, são utilizados diversos elementos, como protocolos de comunicação, redes de transmissão, algoritmos de compressão de dados e técnicas avançadas de processamento de sinais. A engenharia de sistemas de comunicação em tempo real busca superar desafios como a latência, a perda de dados e a segurança da informação. Para isso, são desenvolvidas técnicas de otimização de transmissão, uso de algoritmos avançados de correção de erros, garantia de qualidade de serviço e proteção de dados sensíveis. No campo das telecomunicações, por exemplo, a engenharia de sistemas de comunicação em tempo real é essencial para a transmissão de voz, vídeo e dados em tempo real, garantindo a qualidade das chamadas telefônicas, videoconferências e transmissões de mídia ao vivo. Na área da saúde, sistemas de comunicação em tempo real permitem a telemedicina, possibilitando a transmissão de informações médicas e a realização de consultas à distância, contribuindo para o acesso a cuidados médicos em regiões remotas. Além disso, na indústria, sistemas de comunicação em tempo real são essenciais para o controle de processos industriais, automação de fábricas e monitoramento de sistemas críticos. Em suma, a engenharia de sistemas de comunicação em tempo real desempenha um papel crucial em nossa sociedade altamente conectada. Com o constante avanço tecnológico, aprimorar a eficiência, confiabilidade e segurança dos sistemas de comunicação em tempo real é essencial para impulsionar o progresso e a interconectividade em diversas áreas, proporcionando benefícios significativos para a sociedade como um todo. Legenda Adriana Zanotto